O padre Ederson Martins da paróquia São João Maria Vianney, no bairro Água Limpa, em João Pinheiro, deu a opinião da Igreja Católica em relação à legalização do aborto, tema que está em evidência em Brasília, no Supremo Tribunal Federal e também com a participação de políticos. Essa problemática, essa discussão, primeiramente nem era para ver. O que nós estamos vivenciando no Brasil é uma total falta de, podemos dizer assim, de consciência dos papéis dos poderes políticos e constitucionais que nós temos no Brasil. A DF 442 foi postulada pelo Partido Pessoal depois que o projeto de legalização do aborto foi rejeitado no Congresso Nacional. Então eles entraram no Supremo Tribunal Federal com esse projeto pedindo a discriminação do aborto até a 12ª semana. Então a posição da Igreja é totalmente contrária a isso, uma vez que sempre foi a defesa da Igreja, a defesa em prol da vida. Não só da criança, mas da mãe. Para muitos que não conhecem, o aborto é um trauma para a mãe também, para aquela mulher que faz aborto. E aqueles que postulam a discriminação do aborto, nós não temos no Brasil nenhum caso de alguma mulher presa por causa da realização do aborto. Nós não temos mulheres encarceradas por causa disso. Então a Igreja defende a vida daquela criança que ainda, embora um feto, para a Igreja goza de todos os direitos da vida como qualquer um de nós. Qualquer um adulto, qualquer ser humano já aqui, já nascido. Então nós estamos beirando, Roberto, a loucura nesse país, onde nós temos as leis que protegem ovos de tartaruga, mas o ser humano pode ser descartado. Então a posição da Igreja é sempre firme no sentido de a criança ouvir ao mundo. Uma criança é um dom de Deus. E nós não somos deuses para manipular a vida, para dizer quem vai nascer ou quem vai morrer. Na realidade, o que se está fazendo com essa ADF 442 é colocar nas mãos das pessoas de uma mãe e na mão de algumas instituições que, vindo de fora do país, fazem lobbies em favor do aborto para decidir quem vai nascer e quem vai morrer. A Igreja é totalmente contrária à questão do aborto por causa de tudo aquilo que a Palavra de Deus nos orienta. Nós, Roberto, como um país de maioria cristã, a nossa Igreja celebra, a nossa fé celebra nascimentos. Só para recordar aqui, nascimentos de Isaac, de Jacó, nascimento de Moisés, nascimento de Sansão, nascimento de tantas outras pessoas que formaram a cultura cristã. Nascimento da Virgem Maria, nascimento do Cristo e assim por diante de São João Batista. A nossa fé é uma fé que celebra nascimento, vida. Então, para nós é totalmente contraditório qualquer cristão, e quanto mais um cristão católico apoiar o aborto. Então é por isso que a Igreja continua firme defendendo a vida da criança, que é indefesa. O que se quer fazer com essa ADF 442? Estão dizendo que os artigos que criminalizam o aborto são ilegais. Porque, segundo quem defende a descriminalização do aborto, essa lei só criminaliza mulheres pobres, negras, afrodescendentes e por aí afora. Então a proposta não pode ser só descriminalizar o aborto. Não é só revogar esses dois artigos. Vamos ter que revogar todo o Código de Processo Penal. Quem está na cadeia é pobre, negro, é a maioria que está na cadeia. Então vamos ter que revogar o Código de Processo Civil, o Código Penal. Então são ideias articuladas que defendem uma visão de mundo totalmente contrária contra a Igreja Católica, quanto aquilo que Cristo nos deixou na sua palavra. Então a posição da Igreja é a favor da vida, contra essa intromissão indevida do STF no Supremo Tribunal Federal. Como é que essa ADF 442 surgiu? É porque o PSOL, um partido minúsculo, que tem seis representantes no Senado Federal, no Congresso Nacional, como não conseguiu aprovar na Câmara esse projeto, enviou para o Supremo. E como o nosso poder político está desmoralizado, então o Supremo Tribunal Federal, o STF, quer legislar, quer fazer lei. O que acontece é isso. Então já a ministra Rosa Weber abriu, dias atrás, sessões nas quais houve exposições de grupos a favores e contrários, embora tenha se favorecido enormemente os grupos que são favoráveis ao aborto. Então hoje, Roberto, eu até peço ao povo de João Piro que reflita conosco. Hoje, se você defender a família, se você defender que não quer que as suas crianças, que os seus filhos, sejam doutrinados pela ideologia de gênero, você é taxado de conservador, de quadrado, de pessoa que está fora do mundo. Mas o que a igreja faz quando defende tudo isso, quando se coloca contra essas ideologias, quando se coloca contra o aborto, é defender a família, defender a vida. Esse bando de esquerdistas, do PSOL e das instituições que fazem lobbies em favor do aborto, que é a destruição da família, a destruição daquilo que é mais sagrado, que foi deixado por Deus. Então a igreja católica é totalmente contra isso, vai lutar, esteve nessa audiência pública que a ministra Rosa Weber abriu e se posicionou totalmente contrária, dizendo aquilo que pensa a igreja, aquilo que ela tem como tradição de defender a família e a vida. Então a posição da igreja é essa.